Quando você vai criar seus vídeos curtos, você precisa, é praticamente obrigatório colocar legendas nos seus vídeos. Porque as pessoas, geralmente elas começam a assistir o vídeo no mudo. E aí você não consegue atrair aquela pessoa para ela assistir o seu vídeo completo. Bom, eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. Nesse vídeo eu quero te mostrar uma ferramenta que vai legendar os seus vídeos de uma forma automática e sem você ter muito trabalho. E sabe aquelas legendas que são bem interessantes, que chamam muita atenção, que ficam pulando, acendendo, colocando emojis e outras coisas? É esse tipo de ferramenta que eu quero te mostrar nesse vídeo. Hoje você sabe que nós precisamos chamar muita atenção nos primeiros segundos dos vídeos que nós criamos. Então, para isso, precisa ser feito com uma boa ferramenta para que você consiga fazer um bom vídeo e que traga a atenção da pessoa para esse vídeo. Então, essas legendas que têm animação, que aparecem alguns emojis, as cores, ele realmente vai chamar mais atenção do que outras pessoas que não colocam legendas ou colocam uma legenda bem simples lá embaixo do vídeo. E essa ferramenta, ela tem o seu modo pago, tem o seu modo gratuito. E eu vou te mostrar aqui para que facilite muito a sua vida na hora de criar seus vídeos curtos com legenda. O nome dessa ferramenta se chama Submagic. Você vai entrar em submagic.co e você vai ter aqui o acesso da ferramenta completa. E aí você vai subir o seu vídeo, você tem que fazer um login, claro, você vai subir o seu vídeo e você vai ter as suas legendas automáticas, assim como você pode ver aqui embaixo nesses vídeos que eles mostram aqui de exemplo. Então, você tem algumas legendas aqui, como eu disse, que tem alguns emojis, alguns outros estilos, né? Então, ele mostra aqui vários estilos diferentes de legendas que você pode utilizar. E voltando aqui na questão dos valores, essa ferramenta, ela é até que acessível, se você for ver, porque 16 dólares por mês você consegue fazer 20 vídeos. Se você já monetiza com vídeos curtos, é um tipo de ferramenta que vale muito a pena para você ter em mãos. E aqui tem alguns outros planos, caso você tenha vários clientes, caso você tenha uma agência, vale muito a pena de você assinar os planos. E eu vou te mostrar aqui como que você faz, depois que você faz o upload do vídeo. Bom, eu subi um vídeo aqui de 30 segundos, para vocês verem como que funciona. E aqui do lado direito fica o meu vídeo com a legenda. E aqui do lado esquerdo tem todas as legendas do vídeo. Aqui também tem a parte de estilo. Então, você pode escolher um estilo que combina mais com o seu vídeo. Tem algumas outras ferramentas aqui que você pode utilizar também. O mais interessante aqui seria a parte das legendas que você vai editar e os estilos que você pode utilizar no seu vídeo. Bom, como é o plano gratuito, vai ficar uma marca d'água aqui da ferramenta. E aí você pode ver que ele realmente faz a legenda de uma forma bem interessante, chama bastante atenção. E eu não fiz nenhuma edição, não coloquei nenhum tipo de legenda aqui manual. Ele fez aqui certinho, já legendou o meu vídeo. E é só eu exportar aqui para utilizar nas minhas redes sociais. Depois que eu subo o meu vídeo aqui para a ferramenta, e depois que eu faço toda a edição da legenda, coloco o estilo que eu quero, ele vai vir para meus projetos. E aqui eu consigo ver todos os vídeos que eu subi. Lembrando que o plano gratuito, você tem até 3 vídeos para você subir aqui com a marca d'água. E aí você consegue fazer alguns vídeos curtos aqui, pode deixar lá a marca d'água do jeito que ele fica. Mas você já consegue utilizar de uma forma que fica bem interessante os seus vídeos e que chame bastante atenção. Mais até do que dos seus concorrentes que não utilizam esse tipo de ferramenta. Bom, e como eu disse, se você quiser a ferramenta, dá uma olhada no link da descrição. Já entra lá para você fazer o seu teste, para você colocar legendas bem feitas dentro dos seus vídeos curtos. Se você quiser mais dicas de criação de conteúdo, de ferramentas, dá uma olhada nas minhas playlists, que está aqui também na descrição. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!